Sou quebrado coelho, quebrado coelho, quebrado coelho, a noite. Oi, eu vou pedir alguma coisa aí, né? Porque eu quero sim. Não coloque a arca. Colocou o nome. Porque eu tinha que ter que pagar aqui, tá muito pesado só. Pronto? Pronto. 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 Será que funciona? Será? Ou já vou fazer no graça. Não tem. Funcionou? O cara quer fazer tome com um. Só para descompreender. Pronto. Pronto. 20 vezes 3 quadrados em que será será que vai formar um ali ó? 3 quadrados. Propõecimento. Será que vai formar um ali ó? Ó, ó HA HA. Agora responde! Fica falando que sou eu Fica travando o jogo aí Quem foi o safado? Tem essa maderga aqui Essa maçaroca aí Sobe uma maderguinha E sobe mais uma aqui Pra mim que eu levou pra vocês as quadras Tá pronto Tem que ser alguém que eu fiz lá Servitinho Servitinho Consertar o erro Olha isso cara Ah não fui eu Você começou com um bagulho aí Eu vou tentar fazer mais Pra fazer bagunça aí Também tem que fazer mais O cara tá jogando aqui na humildade Rapaz, olha o buracão que tá ali ó Você já vê essa praga não O cara faz até blocos monstros pra dar bônus e não sabe jogar Olha o que você tá falando Olha o que você tá falando Olha o que você tá falando Olha a boca viu Olha a boca viu Olha lá, olha lá E agora o cara é ele Eita Ok Clem Ok 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 Hum Ficou Coça Ficou 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 Quero Ficou 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 Entrou Ficou Entrou Tentão Ficou é nada olha lá olha lá ele fica dando migué ele quer fazer vários blocos pra arregaçar de uma vez deixa eu ver deixa eu ver uma coisa já? é é nossa aí eu sou mais lento de todos é